Eletícia Menininha do meu coração Eu só quero você A três palmas do chão Menininha não cresça mais não Fique pequenininha Já na minha canção Senhorinha levada Batendo palminha Fingindo assustada Do bicho papão Menininha que graça É você Uma coisinha assim Começando a viver Fique assim Meu amor Sem crescer Porque o mundo é ruim É ruim E você vai sofrer De repente Uma desilusão Porque a vida Somente é Seu bicho papão Fique assim Fique assim Sempre assim E se lembre de mim Pelas coisas que eu dei E também não se esqueça de mim Quando você souber Em fim de tudo Que eu E você vai sofrer Música Música O que é isso?